Música Que bom estar de volta, né? Dentro desse... Dessa mostra do programa Religare, dessa temporada, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre cada representante religioso, cada líder religioso, como é a vida dele, porque é uma das perguntas que vocês mais fazem. E hoje, então, nossa, o que tem de pergunta... Cuidado que vocês vão se surpreender. Estou recebendo hoje o Fernando Celino. O Fernando é da Mesquita da Luz, é um muçulmano sunita, e vai falar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho. É um colega jornalista, né? O que tem de bom. Obrigada, Fernando. Obrigado a você pelo convite. Obrigado à TV Alerj também. Sabe que eu gosto muito, né? De conversar com você, né? Idem. Recíproca é verdadeira. Às vezes te põe em umas linhas rascadas, mas dá certo. Sempre vai. Sempre, sempre. Aliás, eu queria te falar uma coisa. O que eu recebi de elogios da sua oração naquele dia... É mesmo? É. Fiquei feliz. Muito. Muito mesmo. Como as pessoas falaram bem, eles nunca tinham visto uma oração interreligiosa, assim, cada um rezando dentro da sua religião. E isso é que eu entendo como oração interreligiosa, né? Exatamente. E ali eu rezei pela paz, pela paz no mundo, né? E isso fala ao coração de todos, porque todos querem a paz. É, porque está complicado, não está? Exatamente. Muito difícil. Quanto mais a gente fizer a oração, pedir ajuda a Deus, nunca é demais, né? Como disse Nossa Senhora de Fátima, eu sempre falo que era o nome da filha do... Profeta Mohamed Salazar. Do profeta Mohamed. A gente tinha que rezar um terço por dia para ver se tinha... se acabava essa guerra, para ver se a gente tínhamos mais paz. Eu compro a minha parte. Eu rezo um terço por dia. Isso me faz muito bem. Fernando, você é muçulmano de nascença ou você é muçulmano, se converteu? Eu me converti há quase 19 anos. Agora, no dia 4 de novembro, completo 19 anos como muçulmano. Já é um muçulmano. É, exatamente. A minha família é católica, né? Em sua maioria. Eu também fui batizado, fiz primeira comunhão. Mas já na adolescência, eu conheci a religião islâmica através de um amigo que é de família muçulmana. Me tornei um simpatizante. E aí, anos mais tarde, eu me converti. E a sua esposa? Ela também se converteu ou ela era islâmica? Ela também se converteu. Ela foi através... Foi parecido com a minha história, foi também através de um trabalho de faculdade, onde... Ela não se converteu por sua causa? Não, não. Quando eu a conheci, ela já era muçulmana. Mas, assim como eu, ela não é de família muçulmana. Ela conheceu através de um trabalho de faculdade, se envolveu tanto com o trabalho que acabou se apaixonando pela religião islâmica e se tornou muçulmana. No meu caso, embora eu tenha tido esse primeiro contato através de um amigo, posteriormente, anos mais tarde, também, através da minha monografia, que eu falei sobre o islâm, eu vi que aquela fé, aquela simpatia que eu trazia desde a adolescência tinha se tornado uma fé a partir do momento que eu fui estudar para fazer o trabalho. E aí, eu me converti um mês antes de apresentar a minha monografia. E como é a relação com a família, que ainda é católica? Muito boa, muito boa. No início, os meus pais, eles achavam que eu estava um pouco influenciado pelo meu amigo. Mas, logo depois, eles viram que não, que, de fato, eu era uma fé, uma convicção, não só baseada na emoção, mas também na razão. Porque foi através desse estudo, como eu falei, para fazer o meu TCC, que eu vi que o islâm trazia as respostas que, para mim, faziam sentido. se tornaram a minha verdade. Essas dúvidas existenciais que todos nós temos, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, para mim, o islã respondeu. Então, a partir do momento que meus pais, a família, de um modo geral, enxergou isso, a relação se tornou muito positiva. Eles viram que o islã foi muito positivo para mim. Então, como os nossos familiares querem o nosso bem, se a gente está feliz assim, há o respeito. Quer dizer, vocês já praticam religar e familiar, não é? Exatamente. Exatamente. E o respeito, quer dizer, por isso, o seu respeito, como eu sempre falo, a todas as religiões. Infelizmente, nem sempre isso acontece. A gente vê questões de conflitos por conta de religião entre famílias, intrafamiliar. E é muito triste, porque a família é a nossa base. Então, quando isso acontece, a gente lamenta bastante. Mas eu, graças a Deus, não sei se posso dizer sorte, mas tenho a felicidade de não ter esse tipo de problema na minha família. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus sabe de tudo. Exatamente. Celino, então, assim, nós estamos conversando sobre as pessoas que se dedicam à religião e também trabalham. Exato. Você é um jornalista, um escritor, mas, no seu caso, o seu trabalho é com a própria religião. Também. Eu tenho trabalhos particulares e, dentro da minha área de atuação, eu presto serviços também para a nossa entidade, que é a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, cuja sede é a Mesquita da Luz, que fica no bairro da Tiju. Durante muito tempo, eu ajudei voluntariamente porém, a nossa mesquita, como algumas igrejas, ela é aberta todos os dias e precisa de alguém que esteja lá frequentemente para atender, porque, graças a Deus também, nós recebemos muitos visitantes. Nós recebemos estudantes, pesquisadores, então, precisa de uma pessoa que se dedique com mais tempo. Fiquei muito feliz quando eu fiz uma reunião. Tive uma agenda na Secretaria de Turismo e vi que vocês estavam no roteiro. Exatamente. E eu fiquei feliz com aquilo mesmo. Exatamente. Nós recebemos muitos visitantes, incluindo turistas, porque, como somos a única mesquita da cidade, quando tem visitantes muçulmanos que vêm ao Rio por turismo ou a trabalho, vão à nossa mesquita para rezar, enfim, assistir o sermão da sexta-feira. Então, é um local que é visitado constantemente. E eu queria dizer uma coisa a vocês, a mesquita é linda. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Fernando lá, é muito bonita. Muito obrigado. Mesmo. Já convido a todos para nos visitar também. Também acho. Acho que isso é o mais importante. Fernando, e qual é o seu trabalho dentro da sociedade, dentro da mesquita? Da mesquita? Isso. Bom, eu sou jornalista por profissão, sempre trabalhei com assessoria de comunicação, já trabalhei numa empresa de assessoria de imprensa e eu fui chamado para contribuir com esse meu conhecimento. Então, toda a parte de comunicação da entidade passa por mim. Então, o site da mesquita, por exemplo, a produção de textos para o site, as redes sociais, alimentares, redes sociais da mesquita, recepção de visitantes, sobretudo pesquisadores, estudantes, universitários, prestar as informações que eles precisam para os seus trabalhos acadêmicos e também pessoas que vão para lá para conhecer a entidade e a religião islâmica para fins pessoais. Eu ministro palestras sobre a religião islâmica em escolas, faculdades, instituições em geral. Represento a nossa comunidade em diferentes espaços, inclusive, com muito gosto, no Instituto Religare. Então, tudo o que diz respeito à comunicação da entidade, tanto na parte interna entre os frequentadores, os membros, a produção de campanhas, nós fazemos campanhas sociais, trabalhos internos, eventos internos e externos, ou seja, a comunicação interna da mesquita e a comunicação com a sociedade maior, tudo isso, normalmente, eu estou à frente, todo esse trabalho de comunicação. Eu tenho observado que nas redes sociais você deu um upgrade, assim. Sim, sim. tenho visto muita coisa nova, muita informação. O que é isso? É uma nova, é um novo caminho que você realmente quer traçar? Exatamente. Eu te confesso, Luzia, que eu particularmente não gosto muito de redes sociais. É porque eu nunca achei uma sua particular, então acho que você não deve gostar. Eu até tenho, mas eu não alimento muito a minha, mas eu acho que alguns ambientes se tornam muito tóxicos, enfim, eu sou da era analógica ainda, mas não tem jeito, a gente tem que se adequar. O mundo hoje é digital já há bastante tempo e entendendo isso, eu estou tentando fazer com que as mídias sociais da Mesquita tenham um avanço. E para isso, é claro, conto com a ajuda de outros membros, minha esposa inclusive, para me ajudar nessa parte, naquilo que eu não me considero tão hábito, eu delego algumas funções e a gente está tentando caminhar de uma forma a avançar mais nessa parte. Inclusive agora os nossos eventos, todos os ciclos de palestras que a gente faz, eventos que inicialmente ficavam só restritos aos frequentadores, agora qualquer evento que a gente faz na entidade, a gente transmite ao vivo no nosso canal no YouTube. E aí fica a saúde, fica lá no nosso canal. Então é mais uma estratégia que a gente adotou para dar um upgrade, como você falou, nessa parte das redes sociais. E eu observo também e estou seguindo o Sheik Jihad, que tem feito algumas inserções falando sobre a religião, que eu acho importantíssimo. O Sheik Jihad, sem falsa modéstia, o Sheik fez o meu casamento. Ah, foi? Foi, fez o meu casamento. Um orgulho para mim, porque o Sheik Jihad, além de ter muito conhecimento religioso, ele é uma pessoa extremamente agradável, simpática, uma ótima pessoa, um ser humano muito bom. E ele parece que nasceu para isso. Ao contrário de mim, ele gosta muito de rede social, ele está sempre postando. Postagens ótimas. Exatamente. Até roubei uma, mas eu avisei que roubei. Roubartilhou. É, fazer o quê? Era importante. Exatamente. Então, ele é meio que um porta-voz da comunidade muçulmana em nível nacional. Ele está com bastante seguidores já, para a nossa realidade, bastante. E temos outros influenciadores também, inclusive mulheres muçulmanas. É uma coisa que algumas pessoas até não imaginam. Você é... Desculpe, meu nome, para nome, o nome dela é diferente. É doutora Barra... Fez a primeira expo religião com a gente. Primeira expo religião? Foi. A muçulmana? Não lembro. Não lembro. Ela está sempre ou com o Sheik Jihad ou com o presidente lá do advogado, o doutor... Jihad? É. Barraque, o nome dela é diferente. E eu vejo que ela está despontando assim também. Exatamente. Falando a respeito. Exato. Do direito, do direito dentro das religiões. Eu acho perfeito. Um trabalho fundamental. É. E temos outras influenciadoras também que falam de curiosidade, mostram que a muçulmana é um ser humano como outro qualquer, que também tem a sua vida particular, que trabalha, que estuda, que se casa, tem filhos, problemas familiares como qualquer um tem. E tem várias pessoas que vêm nos visitar na mesquita que vêm porque conheceram através de algum influenciador. Influenciadoras, inclusive. nós temos várias influenciadoras muçulmanas que estão fazendo bastante sucesso nas redes. Você sabe que eu participei de uma agenda com o ex-secretário da Polícia Civil e entrou o assunto sobre os muçulmanos. E ele, com muita propriedade, foi explicar por que as mulheres rezavam na parte de trás. e ele falou, não, elas têm que ficar ali porque você imagina, digamos que elas estejam na frente, aí elas têm que se curvar. Será que os homens que vão estar ali vão estar prestando atenção na oração ou nela? Então, isso não é para diminuir a mulher. É uma questão... E aí eu parei e fiquei pensando, não é que é verdade? Exatamente. Porque, assim, se a pessoa não conhece, é o que eu digo, tem que conhecer, saber da história. Se ela não sabe, ah, não, eles botam a mulher lá atrás porque ela não tem direito a nada. Não, não é isso. E tem muita lógica no que ele está falando. Exatamente. Para quem não sabe, a nossa oração, ela tem movimentos, e um dos movimentos é de inclinação e de prostração, colocar a testa no chão, em sinal de submissão a Deus, de respeito, reverência a Deus. Então, de fato, dependendo do espaço físico da mesquita, os homens vão rezar à frente e as mulheres atrás para que não haja esse problema. Elas sabem que, quando se curvarem, atrás delas só tem a parede, então elas podem fazer o movimento de uma forma privada e tranquila, sem serem incomodadas. Tem outras mesquitas que são mais largas, e até rezam lado a lado, mas só que em ambientes distintos. Tem mesquitas que os homens rezam embaixo e as mulheres rezam no mezanino, no segundo andar. Então, é só para essa questão do movimento, elas poderiam fazer de uma forma tranquila e também porque há contato físico. quando a gente rezam coletivamente, é um do lado do outro. Então, dentro do Islã, a gente tem uma etiqueta de que homens e mulheres que não são casados ou não são parentes, eles não têm contato físico. Então, para que não haja também o contato físico, reza-se em ambientes distintos. Mas, no dia a dia, a gente convive, pode se sentar próximo, normalmente, é só na oração. Queria dizer para você que eu roubatilhei essa ideia também e falei com o padre. Para a gente cortar aquelas criaturas que vão para a Missa com uma saia aqui, tem que sentar agora na parte de trás, porque... Você deu essa ideia? Porque dei e funcionou, e está funcionando. Roubei também essa ideia. Exatamente. Mas eu quero falar do seu lado profissional, não mesquita. Certo. Mas nós vamos no intervalo rapidinho e já voltamos. Voltamos. Antes de entrar na parte do trabalho, eu queria explicar um pouco melhor. Sim, roubei a ideia, roubatilhei. Porque eu acho que a pessoa deveria entender que quando ela vai a um espaço religioso, seja ele qual for, ela deveria se vestir de acordo. Ou seja, ela não foi ali para arranjar um namorado ou outra coisa qualquer. Então, eu acho que ela deveria estar vestida ou trajada, tanto o homem quanto a mulher, de uma forma respeitosa. Respeito a quê? Ao dono da casa, principalmente, e as pessoas que foram ali para isso. Perfeito. você pode notar que sempre que eu entrevisto vocês, eu sempre uso o meu michá. Eu acho que é uma questão de respeito. Você tem que ter. Então, e deu muito certo e vou te falar, ele estava me contando que agora já não tem mais nem saia curta, já acabou. Já, porque elas ficam lá atrás, elas não gostam de ficar lá atrás. Então, já mudaram a roupa e já foram para frente. Exatamente. Foi uma ideia boa que eu roubei. Isso, e até sobre essa questão que a gente estava falando da separação na oração de homens e mulheres na mesquita, eu lembro que antes de ser muçulmano, eu estudei outras religiões também. Eu lembro que eu fui assistir uma palestra numa entidade espírita kardecista e lá na palestra ficavam homens de um lado e mulheres de outro. É justamente por isso que você falou, para que a gente enquanto está num espaço religioso, a gente esteja focado no que fomos fazer ali, que é adorar a Deus, obter um conhecimento positivo, e não em outras distrações. Por exemplo, a parte da igreja que eu frequento, ele pergunta para mim por que eu fico até o final e deixo todo mundo sair. Porque eu quero ir no Santíssimo sozinho e rezar. Não quero ninguém me perturbando. Porque tem gente que vai rezar no Santíssimo e fala no telefone, aí pronto, a gente se concentrou. Então, eu gosto de ir sozinha. Ou eu vou fora de horário de missa, e aí eu vou direto lá, ou eu vou para isso. Mas eu acho que essa sugestão de vocês é perfeita mesmo, ela tem que existir. Celina, aí você me disse que além disso, do trabalho lá da Mesquita, você também faz outros trabalhos que é o que nós chamamos de frila na nossa profissão, correto? Exatamente. Tem restrição para alguma coisa? Não, em princípio não. No meu trabalho, eu presto serviços, atualmente estou prestando serviços editoriais, ou seja, prestando serviços para editoras, fazendo revisão de livros, revisão de texto em geral, trabalho com produção de textos, roteiros. Então, a parte de escrita, que é a minha paixão, eu trabalho. Inclusive, estou agora lançando o meu primeiro livro. Semana que vem está saindo. Então, acho que se eu pudesse escolher, eu só trabalharia com isso na vida, escrever. Eu espero que você não esqueça de me falar que eu vou até de maca, não quero nem saber, não quero estar lá, não é, gente? Sim, sim, sim. Estou muito feliz. Eu também terminei o meu, enfim, e está agora na revisão e eu estou também bem feliz, espero que as pessoas gostem. Quando eu quiser, no próximo que alguém revida, eu posso te ajudar na revisão também. Está vendo? Mas, por exemplo, se te chamassem para um trabalho no carnaval, seria? Dependendo do trabalho, não há problema algum. então não há restrição. É, dependendo, né? Está certo. Deu para entender. Gente, um dia eu encontrei uma foto que eu fui obrigado a pegar aquela foto e botar no grupo, botei, passei para frente, que era o Fernando com a família, junto com outro querido nosso, que é o Samis Belli, com a esposa dele, e com os filhos, acreditem. camisa do Flamengo e todo mundo no Maracanã. Falei, o que é isso, gente? Aí foi obrigado a ligar, né? Falei, Fernando, vocês vão ao estádio, vocês vão torcer? Qual foi a resposta? Com certeza. Para o Flamengo, principalmente, né? Mas as pessoas estranham, por exemplo, porque as mulheres vão de hijab. Hijab, todos sabem, é aquele lenço que a mulher muçulmana usa. as pessoas não estranham, não? Então, é claro que as mulheres muçulmanas, quando saem à rua, principalmente num país como o Brasil, onde nós somos minoria, e boa parte das pessoas não conhecem, né, bem a nossa religião, quando vem uma mulher muçulmana na rua com o véu, tem um olhar curioso, né? E a gente entende, porque não é comum, nós somos minoria da minoria no Brasil, né? Então, você imagina, indo no Maracanã, onde as pessoas estão lá para festejar, gritar, vibrar e tudo, torcidas organizadas, né? E, de repente, você vê uma série de muçulmanas chegando no Maracanã. Tudo na camiseta do Flamengo. Na camiseta do Flamengo. E de véu, é claro que os horários acontecem, brincadeiras, né? Mas a gente já vai há muito tempo, e eu, particularmente, mesmo antes de ser muçulmano, obviamente, eu sou flamenguista desde criança, então, a primeira vez no Maracanã foi com cinco anos, então, eu já estou mais do que acostumado com o ambiente de jogo, né? Mas, quando você vai com muçulmanas, aí tem sempre essas brincadeiras, né? E elas vibram? Muito, muito, né? Mesmo? Exatamente. Mentira. É claro que isso vai muito do tipo de pessoa, né? Tem as pessoas que são mais reservadas. Por exemplo, saem um gol. Com certeza, comemoram bastante, né? Principalmente aquelas que são mais, né? Não vou dizer fanáticos, porque o fanatismo nunca é bom, né? Mas que são flamenguistas raiz, né? Você não vai dizer fanáticos, senão você vai ter que assumir que é fanático. Pois é, exatamente. Então, não vai dar para você falar que você é fanático, né? Exatamente. Mas o que importa é que, graças a Deus, nunca fomos desrespeitados, né? Muito pelo contrário, né? Sempre tem, às vezes, pessoas que querem tirar foto com elas, né? Eu imagino. Exatamente. Porque tem essa questão da curiosidade, né? Fazem perguntas, né? Normalmente, imagino que são de outro país, que são turistas. E não, são muçulmanos brasileiros. Eu imagino por conta da primeira expo. Há 13 anos atrás, que eu fiz uma foto de duas muçulmanas que você levou, e elas sorrindo, e eu fiz a foto. E aí, isso é uma matéria no Extra, mulheres muçulmanas sorrirem. Falei, ué, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas não têm essa consciência. A maioria acha que, por exemplo, o trabalho de vocês não pode, muitas coisas não podem, que a vida social de vocês não existe, e é um teatro, e é um cinema. Então, isso são coisas que eu acho muito bom esclarecer. Com certeza. É muito bom desmistificar, porque a gente parte do princípio que tudo que não vai contra alguma regra específica da religião é permitido. Então, qual o mal que tem você ir no teatro, você ir no cinema, você ir num restaurante com seus amigos, com a família, você ir num estádio de futebol, apreciar um esporte, um jogo. Então, nada disso interfere em absolutamente nada nessa vida religiosa. E hoje nós temos muitas mulheres muçulmanas, advogadas, professoras. Eu, por exemplo, eu pratico Marte Marcial, a Taekwondo, e você tem uma série de muçulmanas que praticam também. Você tem, exatamente, e de véu, lutam de véu. Então, se você buscar na internet, você vai achar muito. Tem um, inclusive, que é da Turquia, Kubra Dagli, ela é, não sei se ainda é, mas ela era da equipe de demonstração oficial da Federação Mundial de Taekwondo. Ela era tão boa, os filtros dela são tão maravilhosos, que ela integrou essa equipe. E eu, inclusive, a vi pessoalmente na Olimpíada aqui do Rio, em 2016. Então, a muçulmana, ela pode praticar todos os esportes, leva uma vida comum como de qualquer outra pessoa. A única diferença é que ela usa o véu quando ela está na presença de homens fora da família. Somente isso. Você sabe que eu adoro ver filme, principalmente quando o filme da vida é real. E eu vi sobre uma jogadora de futebol. Foi muito difícil no início, com os pais. Foi a mãe que convenceu o pai e depois dela ter que convencer ao time e à federação que ela iria jogar de véu e que ela usava uma calça por baixo da bermuda. E os outros times se uniram para fazer a pressão para que fosse aceita daquela forma. E eu achei aquilo muito legal. Isso é maravilhoso. E era uma história real. E era uma grande jogadora. Inclusive, jogava no time da escola e depois foi contratada e foi para os Estados Unidos. Uma coisa assim, sabe, fantástica. Mas é uma coisa que você não, esperava. Exato. Pouco a pouco a gente vai avançando. Até há pouco tempo, as federações, algumas delas, proibiam o uso do véu para a prática de esporte. E nessa última Copa do Mundo, nós tivemos a primeira jogadora que jogou em uma competição oficial internacional da FIFA numa Copa do Mundo com o véu da equipe do Marrocos. Nós tivemos também na última Olimpíada, na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, uma esgrimista americana que competiu de véu também. americana, muçulmana, competiu de véu e lançaram uma Barbie com ela, com o equipamento de esgrima e de véu. Ela serviu como modelo. E isso é importante também em termos de representatividade, para crianças muçulmanas verem que existe uma boneca de véu. Então, a gente sabe que isso é muito importante. Então, aos poucos, a gente está avançando nessas questões. profissionalmente falando, você acha que essa inclusão das mulheres no mercado de trabalho dentro de funções que evidenciam mais, tipo, uma jurista, uma juíza, uma advogada, uma professora, você acha que isso também está ajudando mais na aceitação da religião? Sim, inclusive, essa questão do mercado de trabalho tem sido, durante bastante tempo, um problema para as mulheres muçulmanas em alguns casos, porque há ainda preconceito em empresas que não aceitam. Se você lembrar, eu fiz um seminário sobre isso. Exatamente. Principalmente em cargos onde você vai ter que lidar com o público, não aceitam as mulheres muçulmanas de véu. Então, já tivemos casos, infelizmente, de mulheres que só não passaram em entrevistas por conta do véu. Casos em que ela passa em todas as etapas mas quando vai para uma entrevista presencial e aí que vê que ela está de véu, ah, não, a vaga já foi preenchida, dão uma desculpa. Então, quando você tem muçulmanas, como você falou, em cargos como uma jurista, advogadas, cargos onde você tem um status elevado, isso serve de exemplo para mostrar que o véu não encobre o cérebro ou o intelecto da mulher muçulmana. Ele apenas cobre o cabelo. e ela pode trabalhar com o que ela quiser. Como tantas outras religiões também cobrem a cabeça. Exatamente. Quer dizer, eu não entendo essa percepção justamente às mulheres muçulmanas porque quase todas as religiões das mulheres cobrem a cabeça na hora do sagrado. Exato. Quase todas. Então, eu não entendo por que a diferença. E, aliás, queria dizer uma coisa para vocês, elas ficam muito bonitas. Porque elas fazem uma maquiagem extremamente bonita. Muito, muito. Então, vamos lá. Então, quer dizer que você pode trabalhar naquilo que você quiser desde que não afete os seus princípios religiosos. Exatamente. Perfeito. Mas você pode trabalhar. Claro. Perfeito? Devemos, né? Então, devemos, porque precisamos. Precisamos. Isso. E você acha que, por exemplo, essa rede social que vocês agora estão fazendo isso que eu te falei, a vinda do turista, você acha que isso pode aumentar aqui no caso do Rio de Janeiro? Porque, no mundo, vocês são a religião que mais cresce, né? Mas, aqui no caso do Rio de Janeiro, você acha que isso pode também aumentar mais? Acho que contribui, né? Não que esse seja o nosso objetivo. A gente não tem a pretensão de que todo mundo seja muçulmano, né? Ou concorde conosco em tudo. Mas que respeite. Exatamente. Mas nós gostaríamos apenas que as pessoas conhecessem o que de fato é o Islã e quem, de fato, nós somos, né? E aí ela vai formar a opinião dela. Se ela vai gostar ou não, se ela vai simpatizar ou não, concordar ou não, é de cada um. Porque religião é algo que tem que ser de dentro para fora, né? Nunca de fora para dentro, né? Então, o nosso intuito, né? Ao aumentarmos a nossa participação nas mídias sociais, é esse. É levar o conhecimento para as pessoas, né? E aí, se elas gostarem, se simpatizarem, melhor ainda para a gente, né? Ficamos muito felizes, estamos de braços abertos para receber visitantes sempre, né? Mas o intuito é apenas esclarecimento. Quero dizer a você que, primeiro, que a história de vocês é muito bonita. E ela pega, porque hoje eu sou uma seguidora do Sheik Gerhard, eu botei, inclusive, lembrete. Então, toda vez que ele vai fazer, que ele solta um texto, eu já estou lá para aprender alguma coisa e só roubati ele uma vez. Mas você aprende, e você falou certo, a forma que ele fala. Ele fala de uma forma, não é que seja convincente, não, mas você consegue absorver a informação de uma forma leve, mesmo, e que te faz pensar. Porque, por exemplo, nessa primeira participação de vocês, eu nunca vou me esquecer o que uma mulher muçulmana me falou. Que nós nos arrumamos para os outros. Que a gente se arruma para sair, se arruma, né? E, de noite, quando o marido chega, aí você enche a cara de creme, bota a bob, fica um dragão, digamos assim. Quer dizer, você não se arruma para o seu marido. geralmente é por isso que ele vai, né? Para o outro lado. Eu achei isso muito conveniente, muito certo. Porque você deveria se arrumar para o seu marido, quando ele chegasse. Você deveria estar bonita assim como ele para você. Isso que eu ia falar. E vice-versa, né? E sempre vice-versa. Exatamente. O marido também... Não é uma função só da mulher. Com certeza. Função da mulher e do homem. Mas se a mulher não pratica, o homem não vai praticar. Agora, se a mulher pratica, o homem vai praticar. Exatamente. Uma mulher de mão dupla, né? É. Então, eu vou dizer que eu aprendo muitas coisas com vocês. E a gente com você, Luzia. Sempre. Não. Aprendo mais com vocês. E queria que você deixasse, eu, flamenguista, um recadinho aqui para o nosso público sobre justamente isso. Ser muçulmano não interfere em nada na sua vida profissional ou social. Exatamente. E as pessoas vão ter essa noção, se elas se abrirem para nos conhecer, né? Eu... A minha mensagem é justamente nessa linha, né? Se você quer conhecer sobre um assunto de uma forma um pouco mais profunda, que você busque as fontes oficiais daquele assunto, né? E não se baseie no que você ouviu falar ou em ideias pré-concebidas, né? Você vá na fonte, né? Então, se você quer estudar sobre engenharia, vá falar com o engenheiro, né? Se você quer saber mais sobre o Islã, fale com o muçulmano, né? Que tenha a vivência dentro da religião, né? Leia livros, né? Que falem de forma séria sobre a religião, conteúdos audiovisuais de mesquitas, de centros islâmicos, né? E aí você vai poder formar a sua opinião de uma forma mais embasada. E deixar aqui, mais uma vez, o convite para aqueles que, de fato, querem nos conhecer. Pode passar na tua rede social? Sim. Quer dizer, a sua ou não? Da Mesquita? Da nossa entidade, né? Arroba SBMRJ, que é a sigla de Sociedade Beneficiente Muçulmana do Rio de Janeiro, né? Arroba SBMRJ Mesquita. Mas se você colocar lá Mesquita da Luz, que é mais simples, você vai achar a gente também. Tanto no Instagram, como no Facebook, né? E no YouTube. Aconselho a vocês a entrarem. Vocês vão se surpreender. Se quiser também, pode seguir o Sheik Jihad. arroba... J-I-H-A-D. Isso. Viu? Como é que é bom? Ele tem histórias magníficas. Vocês vão gostar. Celino, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Mais uma vez. Por a gente poder esclarecer sobre isso. Cada vez mais sobre a religião. Uma religião que eu gosto e respeito demais. E a gente agradece muito pela oportunidade de levar esse conhecimento para as pessoas. Bem, e aqui nós encerramos. nosso religare de hoje na TV Alerj, canal do povo. e aqui nós estamos e aqui nós encerramos e sim E aí Legenda Adriana Zanotto